Banheiro Bálsamo, um ambiente do designer de interiores, Lauro Machado, da Ato Interiores. Lauro, ambiente maravilhoso. Conta pra gente qual foi a sua inspiração aqui, como é que você concebeu esse ambiente? A cura da alma foi a inspiração. A hora do banho é o nosso momento mais íntimo no dia, que é a hora que a gente lava tudo que veio da rua, todo o estresse, ou tanto no final do dia quanto no início do dia, pra gente já começar o dia maravilhosamente super bem. E nesse banheiro não é difícil, né, Laura? A gente vê que a composição de materiais que você trouxe aqui ficou maravilhosa. A ideia foi juntar elementos que trouxessem essa cura, essa naturalidade dos materiais, como tijolo, a gente usou pedra, madeira. Então isso tudo compõe essa atmosfera que deixa o banheiro leve e gostoso. Maravilhoso, maravilhoso. Me conta uma coisa, isso aqui é um tijolo? Isso, isso é um tijolo feito de forma bem artesanal, pra ele ficar nesse formato mais orgânico. A gente não usa rejunte pra ele dar esse visual de acabamento. Esse é o tijolo Agadir, ele é um produto tipo terracota, ele é produzido em argila. E o bacana, né, quando o Lauro procurou a loja pra especificar, fazer essa especificação, ele falou que ele queria uma coisa bem natural. E esse tijolo, ele tem pedra moída dentro. Então você percebe, né, que na sua composição você consegue ver isso, né, que dá um pouco dessa rusticidade, traz uma naturalidade. E ele fez essa composição, essa paginação, ele usou o tijolo na vertical, tá, que foi a opção, né, dele no ambiente. Mas é lógico que tem inúmeras possibilidades, você pegar o produto, você pode fazer várias paginações, né. E aqui ficou um produto assim, você olha, ele compõe totalmente o ambiente e a proposta que ele queria pro projeto. A gente nota, Lauro, que essa coisa da materialidade, né, como ela faz diferença. E aqui nós temos um porcelanato. Isso, é um porcelanato cimentício. Ele é cinza, esse tom de concreto. Que remete, assim, a um cimento queimado. É uma escolha pra um banheiro, é uma textura acetinada. Ele vem no chão e na parede. Isso também traz uma praticidade, né, de você ter um produto com essa aparência de um cimento, mas com a praticidade do porcelanato. Que faz uma total combinação com a madeira, a palinha natural dessa cadeira do Sérgio Rodrigues, que é a Mena. Maravilhosa! De 1970, linda. Falando em 1970, e esse gravador... Esse gravador é justamente da minha época, mas eu trouxe ele pro espaço, pra esse feeling artístico de cantar no chuveiro. Quando você chega... Pode pegar? Claro! Meu Deus do céu! Ô, gente, pra quem não conhece ou pra quem se lembra, olha isso! É o cantar no banheiro! Cantar no chuveiro, no banheiro. E antigamente a gente cantava assim. Sim! Gente, amei! Achei sensacional! E você trouxe aqui, vamos colocar ele aqui, as fitas cassete, que eram tão legais. E você mesclou tudo isso, quer dizer, você trouxe essa pegada do tijolo, que traz essa coisa orgânica, com essa peça que dá esse ar de cimentício, e mesclou tudo isso com uma bancada diferente. É, essa é uma bancada provençal, porque além de mesclar materiais, eu quis mesclar também estilos. Que eu acho isso super legal! Gente, essa dica é sensacional, essa coisa de mesclar estilos. Quer dizer, não precisa ser tudo moderno, não precisa ser tudo clássico, não precisa ser tudo rústico. Não, a gente mescla porque um junta com o outro e balanceia o visual. Então aqui a gente tem um móvel provençal nos tons de preto, tá? A pia, eu usei a cuba de forma clássica, que ela é embutida. E a simetria, né? Que é a característica principal do clássico, com os dois tocheiros no espelho. Adorei essa coisa da simetria. Quer dizer que o clássico, uma das características do clássico é a... A principal, é a simetria. Maravilhoso, amei! Esse ambiente tá lindo, mas gente, só de perto mesmo é que dá pra sentir o todo, porque ainda por cima tem um cheirinho. E sim, tem um cheirinho especial. Venha conhecer o banheiro Balsamo aqui em Casa Cor 2022. Aguardo vocês! E fica aqui o convite. Se você quiser conhecer esses produtos e outras possibilidades, venha tomar um café com a gente e inspire-se na Florença Color Mix.